Música Cada um sabe dentro de si os medos, as dúvidas e superações que enfrentou para conquistar o tanto fechado sono de tornar-se cirurgião dentista. E aí? Foi tão fácil quanto parecia ser? Definitivamente não foi, né? Hoje, vendo todos vocês aqui, todos lindos e plenos, com essa beca rinda, e esses sorrisos branquinhos, variados superostos de carbamida ali, até me fazem acreditar que foi fácil. Mas só quem viveu e acompanhou de perto essa nossa jornada sabe o que passamos. Música Someone said, these scared of the monsters, they're lurking in the dark. But I believe we are stuck in the moment, chasing all the stars. I don't wanna be alone. I don't wanna stay at home. Assim juro Assim juro Assim juro Assim prometo Eu vou te ver a hora 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 Assim jiau Se inscreva no canal. 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 A vida pode colocar você de joelhos. E você ficará de joelhos para sempre se não for durão. Ninguém vai te bater tão forte como ela. Mas não se data de bater de volta. Se data do quanto você vai aguentar apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar as colocadas e mesmo assim continuar de pé. É assim que se consegue vencer. Meus amigos, nesses anos crescemos e aprendemos juntos. E a conclusão é que, apesar de termos mudado tanto, nunca deixamos de ser quem somos. Tudo que fizemos ou iremos fazer será guiado pelo amor incondicional à profissão. E afirmo categoricamente que daqui sairão cirurgiões dentistas, mas humanos, responsáveis e que farão o seu trabalho com nobreza, excelência e amor. Muito obrigada. 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 Obrigada.